E olha, enquanto isso, a coleção Chique Chique, ela tem raízes nordestinas. Falamos aqui na semana passada, né? Então, a gente teve até uma exposição. E agora, a gente quer falar de um desfile especial, porque com crendices, cheiros de terra molhada e cafezinho de vó, a paleta de cores passeia pelos tons terrosos. O linho, como eu estou usando o linho, a cambraia, dão aquela forma para as saias, para os vestidos, para as calças, camisas e muito mais, que fazem parte da coleção, desde crochê aos bordados de flores, folhas e elementos românticos, como coração. Nós estamos recebendo, eu quero mostrar, inclusive, a roupa dela, que está linda, né? A autora da coleção, que é a Camila Coelho. Que roupa linda! Olha esse kimono, dá uma levantadinha aí, né? Vou te receber com um abraço especial. Parabéns, desde já, pelo carinho e também por estar aqui mostrando essas beldades que a gente vai ter um desfile a partir de agora. Fique à vontade. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Vocês vão ver uma coleção bem linda e cheia de regionalidade. É o que amamos. E a gente começa com a modelo maravilhosa, que é a Camila? Isso, Camila. Ela está na sequência, arrasou, Eduarda. Camila Cury, né? Modelo com um linho. É um linhão, é um linho ou é um cambraia? A gente misturou as texturas. Então, colocamos um linho misto com a cambraia de linho. Fizemos a mistura e, para complementar, a gente colocou as faixas. Colocou essa faixa de folha. Eu estava observando que, inclusive, a faixa também tem um trabalhado especial. Ela é feita de um material também de linho e em cores. Você chega a conseguir pintar a peça, é isso? Na verdade, a gente faz com retalhos de linho. Menina, que tudo. E isso é tão legal porque a cliente chega na minha loja e ela escolhe as cores que ela quer. Ou seja, tudo se aproveita, né? Tudo se aproveita. E também eu tenho uma pegada da sustentabilidade muito forte. Então, um retalho de linho que estava ali, ele ganha forma e fica belíssimo na roupa, né? Não demais, Camila. Você está vendo? Ela está com o linho. Eu também estou com o linho. Você com o kimono. E o nosso sofá é de linho. Olha só, se você pegar aqui... Está perfeito. O linho é tudo. Então, está tudo conspirando aqui nesse momento, né? Sim. Você pode entrar. A Thay está de linho, né, Thay? E agora a gente vai com a nossa modelo, a seguinte, que é a Sandy Maria. Não, é a Camila e Coelho, né? Ela é sua irmã. Está cheio de Camila aqui. É minha filhada. É sua filhada, olha só. Eu tenho sorte de ter a filhada modelo. E bonita, viu? Camila, mostra pra gente. Eu amo esse tipo de gola. É uma gola que a gente usou. Eu, pelo menos, usei muito na minha infância. Vi muito minhas avós, tias utilizando também. Isso. E ela é bordada à mão. Bordada à mão. A gente traz essa pegada do artesanal, do handmade muito forte. E também daquela gola que lembra o romantismo, coisa de vó. Isso. Você pode ver que no bar da roupa da mãe, da avó, sempre tem algo com a gola mais delicada. As nervuras que a gente trabalhou na blusa também. Muito lindo. Inclusive o aniversário da minha filha de um ano, né? Que foi recentemente. A gente fez um vestido também bordado assim. A mão lembrou muito o bordado do vestidinho dela. Ai, sim. E a gente utilizou bonequinhas, né? Pra lembrar ciranda, cirandinha. Sim. Vamos todos cirandar. Fiquei apaixonada. Esse trabalho também. Quem procura por essa coleção e quiser fazer uma encomenda. Tipo, eu quero uma saia dessa, mas em outro tom. É possível? Fazemos tudo sobre encomenda. Ai. Então se a pessoa gostou desse bordado, mas não se identifica com esse formato de blusa, de gola, a gente coloca em outra peça. Pode colocar em um vestido, pode colocar só na barra. No punho também. No punho, exatamente. Ai, já quero vestir uma semana aqui, viu, Gaete? Olha aí. Ela no programa, tá bom? E agora a gente vai com a Sandy, né? Isso. Que não é do Sandy Júnior, mas é a Sandy maravilhosa. Toda no kimono também. Já na outra versão de cores. Sim. Que foi como a gente trabalhou os tons terrosos, questão da regionalidade. Ai, tá lindo. E do romantismo com os corações. Então esse look, ele tem o crochê, como esse meu, né? Ele tem o trabalho de crochê nas bordas, né? Nas bordas. E tem também o bordado à mão do top. Os tons terrosos nunca erram. E numa composição como essa que você fez, inclusive falamos do coração, o coração também tá bordado. Olha o laço na manga, na alça da blusa, gente. Bem discreto, né? Porém, não briga com o restante do conjunto. Exatamente. E ela pode usar tanto também essa composição como separada. E se quiser botar por cima de um maiô, biquíni, pode também. A nossa pegada é muito isso, de você conseguir usar na cidade e na praia. Essa faixa que a gente colocou no short, Sandy, tu pode tirar a faixa um minutinho. Isso, pra gente ver que o short é cintura alta, né? Isso. E colocar por cima do kimono. Vocês vão ver que a produção já muda de cara. Vai lá, vai lá pra você. Pode ir, Débio. Eu adoro ver essas coisas. Inclusive, eu acho que eu vou ficar lá também, sabia? Eu vou baixar a produtora, só um minutinho. É, deixa eu ir lá também, que eu quero ficar aqui ao lado, vendo de perto a peça. Olha que coisa linda, né? Então deixa eu colocar aqui. Achei tudo. Aí dá só um nozinho de lado, né? Dá um nozinho. E olha como já muda completamente a produção. E eu tava olhando aqui esse bordado com o crochê na borda do linho. Aqui a gente colocou o crochê. Perfeito. Olha só, duas opções de cores do kimono e duas formas de usar, né? Ela conseguiria usar na praia tranquilamente. Isso com um body ou um biquíni fica tão chique, tão elegante e é uma peça pra vida. Super atemporal. Perfeito. Agora vamos ver aqui a Beatriz e Anicelli. Cadê você, querida? Ela vem com os tons. Eu adoro também o verde, né? Esse verde tá super em alta. E você, eu já ia perguntar, a gente parece pintura, mas é bordado a mão. É tudo bordado a mão. E aqui, essa blusa é o carro-chefe da coleção, porque ele é o camisão sorte. Aqui tem tudo pra você entrar em 2024 com o show mal-olhado. Olha só. Gaeta, isso aqui dá pra você também usar, né? Olha. Espada de São Jorge. Comigo ninguém pode. Pimenta. Espada de São Jorge. Comigo ninguém pode. Tem o alecrim, tem a ruda. Tem tudo aí. Minha filha, você tá protegida, viu? Você pode. Tudo pra se proteger. Protegida mesmo. Se ela quiser, pode colocar toda por dentro. Pode. O bermudão em linho tá super em alta também, né? Exato. Aqui também a gente pode brincar com essa roupa. A gente pode dobrar aqui a barra. Posso... Pode, sim. Então aqui... A casa é sua. Vamos supor que a pessoa não goste do comprimento um pouco maior. Então a gente diminui. Olha aí. Pode fazer uma pala mais larga se quiser também, né? Pode. Ela pode também tirar essa faixa. Vamos tirar aqui. Aqui vai ficar um pouquinho falgada porque a minha modelo é bem magrinha. Mas se ela usar aqui por fora, se colocar um short, outra pegada, também fica perfeito. Eu amei tudo, viu? Um arraso. Já segue o Instagram quem tá em casa pra conferir os detalhes. E ela vai voltar a Camila, né? Trazendo aqui uma opção também. É um xadrez, né? Bem nos tons também neutros. Sim. A coleção tá linda. Toda semana você tem novidade como é o fluxo. A cabeça aqui é criando o tempo inteiro. Vem, a Camila. Pode vir. Olha só. Já com o bordado que dá um charme na lateral da blusa, né? E a gente sempre faz essa mistura. Tanto de texturas quanto de bordado. Esse linho, ele é maravilhoso porque ele tem um pés ponto em linha. E aqui a gente já brincou com o bordado da mão da blusa. Sim. Então a gente tá sempre fazendo essa brincadeira. Esse short também é interessante que a Camila sempre prefere usar dobrado, né Camila? Sim. Mas também se ela quisesse usar com a cintura mais alta e com uma faixa, ficaria lindo também. Tipo a faixa que tava no kimono da... Exatamente, como a faixa do conjunto anterior. Legal. Eu tenho uma faixa aqui. Eu vou pegar aqui pra você. Eu vi. Achei linda essa faixa. Ela tem umas flores de lótus, é? Olha. Inclusive, Mônica, essa daí já é sua. Ai, que tudo, gente. Eu vi. Pra você ficar já no clima da coleção. Com certeza. E vou estar vestindo aqui no programa também. Eduarda arrasou mesmo. Deu uma dentro total, viu? Com essa coleção perfeita. Muito obrigada. Tem muito aqui de regionalidade, mais carinho também de mãe, de filha, de avó. Eu sempre trago essa questão da família muito forte. Eu adoro. Da minha ancestralidade. Então, minha avó tá sempre presente. Minha mãe trabalha comigo. Minha mãe é quem borda a mão. É? Então, assim, tudo tem uma energia muito grande. Como é o nome dela? É Gislaine. Gislaine. Um beijo pra ela que tá assistindo a gente. Com certeza, né? Você arrasa. E agora, a sua afiliada vai voltar. Camille Coelho trazendo pra gente os tons de color block. Que é misturar o verde com o púrpura, né? Eu amo o púrpura. Acho lindo. Olha essa peça, gente. Pelo amor de Deus. Tá perfeita. E é o ponto de cor da coleção. A gente colocou o ponto de cor como se remetendo a flores. A flores que nascem nesse período de seca. Então, ela é aquele ponto da flor de cacto com aquele amarelo bem forte. E ela vem com a folhagem. Essa questão bem nordestina. E ela veio aqui fechada pra mostrar pra vocês que ela pode usar com o vestido. Sim. Pode usar aberto, aqui só a parte de cima fechada. E pode usar também todo aberto. Abre aí, menina. Olha aí. E tá super em alta esse toque, né? Está em toquezinho. Especial, olha aí. Também na praia é um look que fica fantástico. Acho tudo. Ela pode usar esse camisão com qualquer cor que ela colocar aqui dentro. E a saia, com licença. É vazia a saia. Olha só, linda, tá? Bem encorpada, com trópede. Achei perfeito. Trabalho também sempre com um corte que valoriza o corpo da mulher. Então, esse corte em ar fica belíssimo pra você usar. Agora a gente vai com a Sandy, que vem trazendo pra gente aquele longuete que dá pra usar tanto no dia a dia com uma rasteirinha, uma sandália na bela. Mas se colocar uma sandália de salto, fecha numa noite de Natal, de Réveillon também. Olha que lindo. Seja bem-vinda mais uma vez. Olha que luxo esse look. Pelo amor de Deus. Olha, Gaete, foi um dos desfiles mais bonitos que a gente já trouxe pro programa, viu? Ai, tô muito feliz. É lindo demais. Olha, você quer um vestido. Menina, é um conjunto, Eric. Tudo a gente faz um truque de styling. Aqui, você jura que é um vestido. A faixa faz essa continuidade da parte de cima com a de baixo. Mas se ela colocar dobradinho aqui... Ela causa, viu? Ela causa. Vai ficar aquele toque de sensualidade. Tem o romantismo com o laço. Lindo. E a faixa dá todo um toque, um toque regional e fica um colorido bonito, né? Sim. E ao mesmo tempo discreto. Parabéns. Não, dá uma rodadinha também pra quem... Ah, eu queria um cropped, mas eu gosto que ele seja mais confortável. O lastex dá todo esse charme, né? O lastex também é ótimo porque veste um P, veste um M, veste um G. E aí também a gente não limita o tamanho. Lindo, 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 lindo. Agora, essa opção, eu acho assim, essa coringa, apesar de ser a mistura de duas cores, pode entrar a nossa querida Beatriz pra gente mostrar os tons terrosos. Aí, quando eu penso que ela é nova, ela vem com mais um diferencial. Olha o detalhe do cinto, gente. Da faixinha. Essas faixas foram um diferencial nessa coleção porque a gente pode brincar com essas faixas. Elas se encaixam nos outros looks, então a gente pode fazer uma brincadeira maravilhosa e dá um toque muito especial pra roupa, né? Bom demais. Se a gente colocasse só o vestido, ele daria pra usar com a rasteira, com salto, mas a faixa, ela dá um poder visual, né? Olha, pode permanecer aí. E aí já, já a gente vai finalizar com todas elas aqui, voltando pra o nosso cenário. E olha, já tô com... Vocês juram que é um outro look, mas não. Como é o vestido em linho e mesmo que não fosse, me permite usar a faixa que eu já ganhei aqui. Olha que linda essa faixa. Me fala sobre ela com essa aplicação. Ela é uma faixa toda bordada, também inspirada no Nordeste. Deixa eu virar aqui do mal, ó. Toda no linho, com bordado à mão. E a gente fez essa mistura de tons terrosos com um toque de verde, o amarelo que ele dá uma cor, mas também não briga com as outras cores. Por exemplo, você tá com o vestido vermelho. Sim. Na faixa não tem nada vermelho, mas mesmo assim a gente vê que fica um visual harmônico. Ah, total. Então foi isso que a gente pensou. Em faixas que desse pra você usar com qualquer cor. Se fosse combinado, talvez não teria dado certo. Mas ó, tá vendo, deu tão certo. Amei, quero te agradecer e parabenizar pelo seu trabalho. A sua mãe também. Agradecer a todas as modelos maravilhosas, né? Estão lindas.